Olá meninos e meninas, professora Ana Flávia, estamos de volta com as nossas videoaulas, fazendo hoje um resumo sobre o nosso assunto estudado, os povos pré-colombianos, os aztecas, os maias e os incas. Exatamente, a nossa aula de hoje é um resumão, o fechamento sobre esse assunto que a gente vem estudando. Lembrando a vocês que os povos pré-colombianos, que a gente também pode chamar de povos pré-cambrianos, foram localizados dentro da sua história no continente americano, os aztecas especificamente na América do Norte, no território doméstico, os maias na América Central e os incas na América do Sul. Cada um desses povos com características diferentes, mas ao mesmo tempo com características semelhantes, como assim, professora? Diferentes e semelhantes ao mesmo tempo, porque a gente tem que analisar divisão da sociedade, tem que analisar a economia, analisar a cultura, a religião. Então, nesses pontos eles têm algo semelhantes, mas ao mesmo tempo não tem. Então, a gente vai fazer um resumão sobre o nosso assunto já estudado. E você que ficou com alguma dúvida no decorrer das nossas aulas e por algum motivo não perguntou, esse é o momento de você compreender e tirar todas as suas dúvidas. Mas se mesmo com o conteúdo de hoje, com o nosso resumão, com a nossa explicação de fechamento, você continuar com a sua dúvida, você tem que tentar tirar ela. De que forma? Passa a mensagem lá no class e eu vou lhe explicar. Ou pergunte de outras formas. Você que estiver no presencial também poderá perguntar. Se você estiver no online, também poderá perguntar. Ou seja, independente de como você esteja nesse momento online ou presencial, você pode tirar a sua dúvida. Então, vamos aqui começar com os povos astecas, que foi o primeiro que a gente estudou. Nós temos os seguintes critérios de análise. Vamos lá. A economia base, ou seja, a economia principal, a agricultura, mas vimos no decorrer das nossas aulas que eles, além da agricultura, praticavam outras atividades econômicas, praticavam a pecuária, tinha o comércio, tributo, cobrança dos impostos, mas também tinha as guerras. Lembrando que os astecas, eles consideravam as guerras como um meio de economia, um meio de ganhar dinheiro, de se sobressair. Por quê? A partir daquele momento que ele conquistasse mais territórios, aquele povo que ele estava dominando, iria trabalhar para eles, iria pagar tributos, que eram os impostos, e eles iriam ganhar mais dinheiro, ou seja, a economia iria crescer. E ainda tinha a questão também religiosa, que eram sacrifícios humanos. Exatamente. Os astecas praticavam sacrifícios humanos. Então, nesse conflito de disputa territorial, de conquistar terras, dominar outros povos, os astecas pensavam na questão econômica e também na questão religiosa, econômica, que eu acabei de mencionar, pagar os tributos, os impostos, colocar eles para trabalhar, desenvolver a atividade econômica, e a questão dos sacrifícios, que era de que forma? Os prisioneiros de guerra eram dados como sacrifícios para o deus do sol, porque no pensamento dos astecas, se eles não realizassem esse sacrifício, o que iria acontecer? O mundo poderia acabar. Então, esses prisioneiros de guerra eram também uma forma de contemplar a natureza, oferecendo o sangue do humano, oferecendo o sangue do prisioneiro. Nós temos o segundo ponto em análise dos astecas, a cultura, culinária, arquitetura, engenharia, idioma. As escrituras, vamos dizer assim, encontradas no momento, são o quê? Desenhos, simbologias desse período do povo asteca, culinária, com relação à atividade agrícola, com milho, abóbora, cacau. Eles eram localizados, correspondente no território hoje, doméstico, religião praticada pelos astecas, politeístas, o que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses, e que esses deuses eram relacionados com a natureza. Então, eles tinham o deus do sol, o deus da terra, o deus do ar, o deus da água. Então, todos os deuses deles eram relacionados com a natureza. Sociedade, ela era dividida, mas não era estamental. Por quê? Eles tinham o seu imperador, autoridade maior, tinham os chefes guerreiros, que eram os militares, tinham os sacerdotes, que eram os curandeiros, e tinham os cidadãos livres. Mas quem eram esses cidadãos livres? Os camponeses, os artesãos e os pequenos comerciantes. eram esses três, eram esses três que pagavam o quê? Os impostos, os tributos. Mas ainda tinha uma quarta categoria, que eram os escravos. Só que essa quarta categoria, ela só existia por dois motivos. Quais eram esses motivos? Aqueles que não pagassem os impostos, quem eram aqueles? Os camponeses, os pequenos artesãos ou os comerciantes. Mais uma vez, camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. Caso eles não pagassem, eles se enquadravam nessa quarta classe social aqui, que eram os escravos. Eles iam se tornar prisioneiros de dívida. Mas dentro desse grupo aqui dos escravos, eles tinham outro tipo de prisioneiro. Qual era esse prisioneiro? O de guerra, que eles eram utilizados para os sacrifícios humanos ao Deus do Sol. Política centralizada, diárquica, militarista e tributária. O que cada uma quer dizer. Centralizada porque o poder estava na mão do rei, do imperador. era ele que dominava, era ele que dava as ordens. Militarista, porque tinha os chefes militares, que eram aqueles que controlavam. Os prisioneiros, era aquele que controlava o povo que havia sido dominado. Ficava fiscalizando se eles estavam praticando atividade econômica, no caso, agricultura ou pecuária, além de vigiar o território. E tributária por conta dos impostos que eram pagos. Então, essas são as características de revisão dos aztecas. Faltando uma informaçãozinha para vocês aí. A capital dos povos aztecas. Nós vimos no decorrer das nossas aulas que ela se chamava o quê? Tenochtitlã. Então, agora a gente vai para os maias. Primeiro ponto. Vou alterar a cor para vocês. Nós temos. Economia focada na agricultura. Da mesma forma que os aztecas. Eles praticavam também, ó, sistema de agricultura. Mas diferente lá dos aztecas, onde os aztecas, eles não tinham terras tão férteis. Então, eles precisavam fazer um processo de agricultura chamada de tinampas, que eram agriculturas suspensas. Desenvolvia o tipo de preparação do solo da terra, a adubação. Já nos maias, a terra já era mais propícia para o desenvolvimento agrícola. Cultura definida pelos maias. Astronomia, matemática e o calendário. Astronomia, o estudo das estrelas, dos astros. Matemática, que gera na questão de quê? Da comercialização, da economia. A contagem do que era arrecadado. Então, eles simbolizavam através de amarrações de nós, que eram chamados de quipos, da mesma forma que os incas também determinavam. Então, eram formas de desenvolver a matemática. E o calendário, onde eles conseguiram identificar quais os momentos, quais os momentos da história, vamos dizer assim, né, do período que eles iriam saber, iriam saber quando estava propício para praticar agricultura e quando não estavam. Localizados no sul do México e América Central, correspondente a Honduras, Belize, Guatemala, religião politeísta, mesma religião dos artecas. O que isso significa? Que eles acreditavam em vários deuses, esses deuses relacionados com a natureza, sociedade demarcada e dividida. E aqui as cidades-estados já passaram a surgir. Então, aqui, a política, ela já era o quê? Decentralizada. Não tinha mais um único imperador. Cada cidade-estado tinha o seu líder, tinha o seu poder. E aí, essas cidades descentralizadas, elas são formadas em estados. Então, cada estado tem o quê? O seu líder. Então, não tem mais um poder central, que é o imperador, como nos aztecas. Os aztecas tinham o seu imperador, então o poder dele era centralizado. Já nos maias não tinha um único imperador, não tinha um único líder, uma autoridade maior. Por isso que existiam as cidades-estados, que aí o poder dele é o quê? Decentralizado. O poder está na mão de cada grupo de cada estado. Como se fosse hoje colocando no nosso momento atual. É como se fossem os governadores de cada estado do Brasil. Seria dessa forma. E agora a gente vai para os incas. Vou alterar para vocês. Economia focada na agricultura. Olha só, da mesma forma dos aztecas e dos maias. A agricultura, a principal atividade desenvolvida pelos povos pré-colombianos. Cultura. Nós temos a tecelagem. Eles acreditavam na vida após a morte. E o quipus. O que era essa cultura da vida após a morte? Aqui os incas, eles já praticavam um ritual muito parecido com o que a gente pratica hoje. Então, o que a gente realiza hoje vem da cultura dos incas. Que ato é esse? O velório, o cemitério. Você deixar o corpo do seu ente que se foi, passou dessa vida para outra. Em um determinado ponto, você demarcar aquele ponto, marcar com a cruz, com rosas. E em algum momento, quando você sentir saudade, você lembrar da pessoa, você vai lá naquele canto, naquele ponto que você demarcou, aqui no caso, na questão dos incas. E você tem esse momento de, vamos dizer assim, de conversa. Momentações com quem você está sentindo saudade que já se foi. Que é parecido com os nossos rituais de hoje, que são em cemitérios. O local que a gente realiza é esse momento de despedida. O que é o quipo? Os incas, eles utilizavam cordas e cada corda, um nó naquela corda, ela representava a quantidade do valor que você estava ou pagando ou que você estava recebendo. Então, se uma corda tinha três nós, significa, como se fosse hoje no nosso dinheiro, significa que são 300 reais. Tem também a questão do tamanho do nó. Se é um nó grande, o valor é maior. Se é um nó pequeno, o valor é menor. Então, era uma forma deles contabilizarem a questão de mercadorias, dos galpões, dos espaços que eles deixavam armazenados para controlar o que era produzido, o que saía e o que entrava na comercialização. Localizados na Cordilheira dos Andes, América do Sul, sociedade dividida em setores sociais, classes sociais e a política era centralizada. Já tinha o quê? Um único líder. E aí, recapitulando a questão dos incas, algumas informações a mais. Quando eu menciono aqui para vocês que estava localizado na Cordilheira dos Andes, América do Sul, hoje, especificamente, quais países correspondem a esse território que os incas moraram, se adaptaram durante muito tempo? Nós temos os seguintes países, Bolívia, Equador, Peru, parte do Chile, norte da Argentina. Vou mencionar aqui para vocês, vou puxar aqui uma seta, vou colocar aqui para cima. Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina. Professora, mas se a gente for falar onde eles moravam, onde eles estavam instalados, o território que eles mais se abrangeram na América do Sul, aí iríamos dizer o quê? Equador e Chile, que era o território onde a gente encontrava a maior dimensão do povo inca. Recapitulando também a questão política centralizada, que tinha um único imperador, da mesma forma dos aztecas. Então, analisando os três povos, os aztecas e os incas, eles eram comandados por imperador, por um único imperador. Já os maias eram poder descentralizado, então tinham vários líderes. Na questão política dos incas, o poder era exercido por um imperador que era chamado de Sapa Inca, onde ele tinha uma força fundamental na religião e no exército. A sociedade inca era dividida entre governantes, sacerdotes, chefes militares, artesãos, médicos, artistas, militares, camponeses e escravos. Os escravos, da mesma forma dos incas, também acontecia da mesma forma dos aztecas e dos maias, eram escravos porque não pagavam impostos. Nos aztecas, além desses presos por dívidas, prisioneiros de dívidas, ainda tinham os prisioneiros de guerras. Então, os maias e os incas já eram mais prisioneiros de dívida, aqueles que não pagavam os impostos, principalmente camponeses e artesãos. Esse foi o resumo da nossa aula, do nosso conteúdo estudado sobre os povos pré-colombianos, aztecas, maias e incas, aztecas mais uma vez localizados na América do Norte, maias na América Central e incas na América do Sul. Onde cada um corresponde qual território? Aztecas, México, maias, maias, Honduras, Belize, incas, Chile, Equador, Peru, capital dos aztecas, Tenochtitlán, capital dos maias, Cusco, mais uma vez, capital dos maias, Cusco, e capital dos incas, bora lá mais uma vez, capital dos aztecas, Tenochtitlán, capital dos maias, Península de Yucatán, capital dos incas, Península, cidade de Cusco. Repetindo, capital dos aztecas, Tenochtitlán, dos maias, Yucatán, e dos incas, Cusco. Fiquem atentos. A gente vai encerrando a nossa aula, chegando ao fim. Se ligue na agenda e no class, para você realizar a atividade, observando as informações do seu livro ou do caderno. Observe a atividade proposta. Fiquem atentos. Agenda ou no class? Lá vai estar informando qual atividade correspondente à nossa aula de hoje, que fizemos um resumão sobre os povos do continente americano, sobre os povos pré-colombianos. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Tchau.